Porque hoje estreia uma série de encontros meus com o público que me acompanha há um tempo. Só que de um jeito diferente. Funciona assim. Eu saio do estúdio, visito alguém aqui da plateia, ou até mesmo você aí de casa, do outro lado da telinha, pra um papo cheio de boas histórias. E a primeira visita surpresa foi na casa dela, da Mara. Mara, vem pra cá. Vamos lá pro sofá. A salva de palmas lá pra Mara. Que é o que vem. A visita... Foi surpresa, né, amiga? Foi. Nossa senhora, eu achei que você fosse ter um treco. Eu ia ter um treco. Juro pra você, que eu fiquei gente. É, pra fazer uma coisa boa, né? Então, assim, Mara, foi surpresa. Ah, surpresa, eu adoro fazer surpresa pras pessoas que eu amo. E aí eu vou fazer o seguinte, vamos conhecer melhor a sua história. Já, já a gente conversa mais. E tá na hora do Te Encontro em Casa. Pode rodar, diretor. Um beijo. Olha lá, a Mara chegando, ó. Mal sabia ela que a gente tá aqui dentro do carro. Esperando ela chegar. Tem bolinho todo aqui, gente? Tá ótimo. Então, vambora. Chegou a comida, ela falou. Chegou a comida, ela falou. Sempre sorridente, sempre cheia de vida e tudo. Não sabe tanto da tua história, né? Você saiu da Bahia, veio pra São Paulo, viveu com famílias adotivas. Passou por vários desafios, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Minha mãe trabalhava pra uma família lá, de um leite muito famoso, lá em Salvador. E aí me levava pra cuidar da casa lá. E aí essa família tinha uma moça, uma senhora que morava em São Paulo, né? E me trouxe pra cá, prometendo uma coisa antigamente, né? Só que quando eu vim pra cá, porque essa já era a terceira vez que minha mãe tinha me dado. Porque minha mãe me dava e eu fugia, voltava de novo pra ela. Me deu outra vez, eu fugia e voltava pra ela de novo. Aí essa terceira vez minha mãe me deu, eu peguei e vim, né? Eu acho que eu tava com uns 9, 10 anos, eu vim pra São Paulo. Só que na realidade não era nada disso. Eu vim ser empregada doméstica, eu cuidava dos dois filhos nela, eu vim ser babá. O quê? Eu acho que a minha história é muito triste. Não, mas é uma história de muita batalha e muita conquista também. Eu frequentava muito a igreja São Júlio Testadeu. Lá eu conheci uma outra família que eles perguntavam, por que você não sai, essas coisas. Eu falei que essa família me tratava assim. Eu não podia fugir, porque se eu fugisse, eles pegaram três gatos e colocaram o éter, colocaram na máquina de lavar e fecharam. E falaram o que eu fosse comigo se eu saísse e fizesse as coisas. Então você ficou refém dessa família, na verdade. Você não foi adotada pela família. Não, você... Mas aí eu não quis falar de novo pros meus pais, porque eles não iam acreditar, a família lá era muito rica, etc e tal, entendeu? Aí nessa igreja, essa família já tava com uns 15, 14, 15 anos. Aí ela pegou e falou, se você quiser morar com a gente, né? Aí eu peguei outra vez e eu fugi. Aí fui morar com essa família. Sempre em busca de uma vida melhor, né? Sempre. Sempre eu fui em busca de uma vida melhor, sabe? Eu sempre amei dançar, porque a dança era a minha fuga, sabe? Aí eu me aperfeiçoei em dança de salão, comecei a fazer aula de dança, tudo. Lá tinha um anjo, meu anjo que é o Pablo, que eu sou muito grata. E o Pablo é nosso cúmplice hoje, tá? Queria só contar isso pra você. Essa surpresa aqui, quem nos ajudou, foi o Pablo. Que, aliás, eu soube que foi o seu amigo que levou você pra fora do Brasil também. Sim, sim, sim. Eu dei aula no Chile, eu morei em Barcelona, dei aula lá, morei na Itália também, trabalhando, dando aula. Aí eu montei a minha escola, com a ajuda do Pablo. E aí eu fui fazer desafios. Fiz congresso em Vitória, Espírito Santo, congresso de dança. O último foi na Argentina, porque aí depois eu fiquei sabendo da minha doença, né? O médico falou assim, olha, você precisa entrar em quimioterapia com urgência, você tá com 85% da doença. E seu problema é leucemia. Isso é anemia, eu vou melhorar. Aí o médico falou, não, isso não é anemia. Aí o Pablo falou, isso é câncer. Aí caiu minha ficha, né? Foi sofrido eu ficar sem andar? Claro que foi sofrido, foi sofrido eu ficar tomando picada. Claro que é sofrido, mas se eu não tiver amigos, se eu não tiver força, eu não ia estar aqui. Minha mãe me ajudou, minha mãe veio. Você devia ter uma tristeza no coração com relação a ela, né? Então, gente... Ela acabou rejeitando você ao longo da vida. Sim, mas é... Só que com essa situação que acontece agora, agora eu tô entendendo. Não me arrependo de ficar careca. Se Deus falar assim, quer fazer de novo? Eu faço tudo de novo, sabe por quê? Porque eu acho que eu sou uma inspiração. Falo sempre assim, meu lema. Tá ruim, mas tá bom, gente. Vai dar certo. Você veio da aula de dança agora há pouco, já tá com o Kim, da aula de dança. Eu trouxe a minha sandália que eu ganhei de presente de você. E aí trouxe pra gente dar uma estreada aqui na sala de casa mesmo, pode ser? Só pra estrear esse presente que eu ganhei. Você lembra quando você me deu? Sim. Ó, você vai fazer aula com essa sandália aqui. Você lembra disso? Sim, sim, porque eu sou um... E o que eu falei pra você? Você foi com isso comigo. Eu te falei, que eu ia usar com você, né? Não, porque eu sou um canadão. Eu te falei, que eu sou um canadão. Todo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Te encontro em casa. Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora por favor. Eu sou um braço.